Alô, alô, tudo certinho com vocês? Estamos aqui para conferir o seu horóscopo na semana 30 de maio a 5 de junho, né? E olha aqui a nossa revista Guia Astral em todas as bancas, trazendo o horóscopo completo de junho e muitas atrações. E vamos então lá ao seu horóscopo, começando por Ares. Olha, Ares esta semana promete boas energias no setor financeiro, mas cuidado, né? Não vá se arriscar porque o astral está tão favorável assim, perfeito? Em casa, seja um pouco mais paciente ou pode se estressar com um familiar mais velho. Já no Amor, Ares, cuidado, hein? Cuidado com as fofocas, porque elas podem atrapalhar e muito o seu relacionamento, valeu? Para saber mais, é só navegar no meu site e aproveitar também para comprar o seu mapa astral. Um abraço forte, saúde e sorte para você, Ares!